Bom dia, daremos início à 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica e mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Aroes Feitão Zaneto não passa parada a sessões de sorteio, salvo em casos de conexão, tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º da norma de organização anel nº 18. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48500-3385-2022-76, leilão nº 2-2022, destinado à contratação de serviços de transmissão de energia elétrica. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2, após a publicação da lista de sorteio, foi identificada a conexão deste índice ao processo 48500-0030-96-2021-96, sorteado ao diretor Sandoval de Aroes Feitão Zaneto na 25ª sessão de sorteio público ordinário de 2021. Portanto, esse processo vai para o diretor Sandoval. Item 3, processo 48500-005479-2015-51, requerimento administrativo interposto pela NC Energias Renováveis S.A., com vistas ao ressarcimento dos custos incurridos para a implantação do serviço ancillado do Sistema de Proteção, SEP, no Complexo Eólico Corredor do Senandes. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 4, os processos dos itens 4 e 5 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4 da norma de conexão, o número 18. O item 4 é o processo 48500-0034-34-2022-71, e o 5 é o 48500-0050-03-2020-83. O assunto de ambos é a consolidação de normas do tema produção e comercialização de energia nos termos da portaria Anel nº 6.405-2020, objetivando atender o decreto 10.189-2019. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Os itens 6 e 7 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4 da norma de conexão, o número 18. O item 6 é o processo 48500-0034-24-2022-35, requerimento administrativo interposto pela Linhares, geração S.A., com vistas à excepcionalidade aos procedimentos de rede para implantação do sistema de medição de faturamento da usina térmica Luiz Oscar Rodrigues de Melo, o T.E. Lorne. E o item 7 é o processo 48500-0033-73-2022-41, requerimento administrativo interposto pela Povoação Energia S.A., com vistas à excepcionalidade aos procedimentos de rede para implantação do sistema de medição de faturamento da usina térmica Povoação 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 8 é o processo 48500-0065-95-2021-35, recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A., em face do despacho 109-2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão S.R.T. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48500-0039-65-2021-82, recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA de CETEP, em face do despacho 2618-2021, emitido pela S.R.T. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 10, processo 48500-0056-83-2020-39, recurso administrativo interposto pela Ateon Z1 Energia S.A., em face do despacho 2269-2021, emitido pela S.R.T. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 11, o diretor Efraim Pereira da Cruz, não participado do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de acção anel nº 1. Item 11, processo 48500-2021-10-2013-24 e outros. Pedido de reconsideração interposto pela Imbitu Energia S.A., em face do despacho 747-2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Diretor Elvio Neves Guerra, não participado do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de acção anel nº 1. O item 12 é o processo 48500-003-62-2022-18, pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica, e pela Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, ABSolar, em face do despacho 661-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretor Sandoval de Aroes e Feito Rosa Neto, não participado do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 13 é o processo 48500-0028-06-2019-46, pedido de reconsideração interposto pela Belo Monte Transfone de Energia S.A., em face do despacho 777-2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14, processos 48500-065-92-2014-72 e 3383-2014-77, pedido de medida cautelar interposto pela Translead, empreendimentos e incorporações LTEDA, com vistas à suspensão do cronograma de implantação das pequenas centrais hidrelétricas Assungui-2E e Assungui-2F e a devolução dos aportes das garantias financeiras. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15, processo 48500-0012-42-2021-49, pedido de medida cautelar interposto pela EGE Sul, distribuidora de energia S.A., em face do despacho 766-2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16, processo 48500-0034-82-2022-69, requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar interposto pela Solar, Sertão 5, Energia SPL e TDA, com vistas à suspensão da obrigação de pagamentos dos montantes de uso do sistema de transmissão, MUST, referente ao contrato de uso do sistema de transmissão 223-2020, da Central Geradora Fotovoltaica Sertão Solar Barreira 5. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17, processo 48500-003-99-2022-38, requerimento administrativo interposto pela Veredas, transmissora de eletricidade S.A., com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 17, 2017. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18, processo 48500-0046-68-2015-14 e 004-33-2019. Item 17, requerimento administrativo interposto pela Oeste de Canoas Petróleo e Gás LTA, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade de alteração de cronograma de implantação da usina termoelétrica Oeste de Canoas I. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19, processo 48500-0038-38-2020-01 e outros, alteração do cronograma de implantação da central de geradoras fotovoltaicas, boa sorte, 1 a 7. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20, processo 48500-0069-73-2019-66 e outros, alteração do cronograma de implantação da central de geradoras fotovoltaicas, CELEU Barreiras, 1 a 10. Diretor Elisa Bastos Silva. Item 21, processo 48500-0010-96-2018-56 e outros, alteração do cronograma de implantação da central de geradoras fotovoltaicas, Mauriti, 1 a 9. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 22, processo 48500-0056-49-2018-40 e outros, alteração do cronograma da central de geradoras fotovoltaicas, Ribeiro Gonçalves, 1 a 4. Diretor Elisa Bastos Silva. Item 23, processo 48500-0045-65-2018-99, transferência da autorização da usina termoelétrica Cerradão 3, atualmente detida por Bioenergia Cerradão 2 LTDA, em favor das empresas Bioenergia Boa Esperança LTDA, e usina Cerradão S.A., integrantes do consórcio UTE Boa Esperança LTDA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 24, os processos dos itens 24 a 36 serão distribuídos por conexão, tendo em visto o artigo 4º da norma de admissão anel nº 18. Os processos são 48500-0016-01-2019-43, 16-02-2019-98, 16-03-2019-32, 16-04-2019-87, 16-05-2019-21, 16-06-2019-76, 16-07-2019-11, 16-08-2019-65, 16-09-2019-18. 16-10-2019-34, 16-11-2019-89, 16-12-2019-23 e 16-13-2019-78. O assunto é a transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas UFV-PRX-Janaúba 1A13, atualmente detidas pela Brain Energy Brasil Energia Sustentável Ambiental LTDA, em favor das empresas Brain Energy Solar, Janaúba, SPL e TDA, 1A13. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 37. Processo 48500-0032-93-2020-24 e outros. Autorização para as empresas Complexo Voltaico Carnaúba Solar SPL e TDA, Complexo Voltaico Carnaúba Solar 2 SPL e TDA, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas fotovoltaicas Carnaúba, 1A9. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 38. Processos 48500-005776-2021-44 e 5777-2021-99, autorização para ON-3-Maria Geração de Energia SPL e TDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Orion 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 39. Processo 48500-2673-2019-16, 2683-2019-43 e 1349-2021-97, autorização para a solar do Nordeste Energia Renovável e TDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol do Agreste 1 e 3, 1A3, perdão. Item 40. Processo 48500-0013-50-2021-11, 1351-2021-66, 1352-2021-19, autorização para a solar do Agreste Geração de Energia RTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol do Agreste 4, 5 e 6. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 41. Processo 48500-0010-48-2020-82, 1047-2020-38, autorização para 6 solar e empreendimentos energéticos S.A. implantar, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas de rachos 1 e 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 42. Processo 48500-0018-89-2021-71, 1885-2021-192, autorização para a usina Energia Fotovoltaicas Jequitinhonha-LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Jequitinhonha-1 e 2. Diretora Elisa Bastos e Silva. Item 43. Processo 48500-0049-93-2021-17, autorização para a Solatio Energia e Gestão de Projetos Solares RTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Morro Preto 1 e 2. Diretora Elisa Bastos e Silva. Item 44. Processo 48500-00306-2022-75, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energiza Amazonas Transmissora de Energia SA, das áreas de ter necessárias a transição do trecho aéreo para o trecho subterrâneo da linha de transmissão Lexuga-Tarumã-Circuitos 1 e 2. Diretora Elisa Bastos e Silva. Item 45. Processo 48500-0008-72-2022-87, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da MES-8 Energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subseção São Miguel. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 46. Processo 48500-0029-90-2022-20, declaração de utilidade pública para fins de instituição ou servidão administrativa em favor da Coppel Distribuição SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Cornélio-Procópio-Andirá. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 47. Processo 48500-0030-25-2022-74, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Coppel Distribuição SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Ibiporã-Cornélio-Procópio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 48. Processo 48500-0032-71-2022-26, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3AD, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Porto Alegre-8-Porto Alegre-17. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 49. Processo 48500-0033-95-2022-10, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Paraíba, distribuidor de energia SA, das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição São Gonçalo-Cajazeiras. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 50. Processo 48500-0052-12-2021-10, requerimento administrativo interposto pela Energiza SA, com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas empresas Energiza Paraíba, distribuidor de energia, e Energiza Borborema, distribuidor de energia, sujeitas ao controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003-2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.